Música Será que os pais normalmente acompanham os filhos durante os jogos eletrônicos em casa? Este mercado de videogames e aplicativos vendidos ou baixados de graça pela internet que vai passar por classificação indicativa. É um trabalho que exige muita atenção e a medida é para proteger crianças e adolescentes. A redação da NBR foi às lojas de videogame e preparou esta reportagem que você acompanha agora. Música Este é o trabalho de Bruno. É pelas mãos dele que passam muitos jogos eletrônicos comercializados no país. O mesmo acontece com essas outras pessoas que assistem filmes e séries antes de chegarem nas casas dos brasileiros. Todos eles trabalham num departamento do Ministério da Justiça responsável pela classificação indicativa dos produtos exibidos e comercializados no país. O trabalho exige muita atenção, já que cenas de sexo, drogas e violência, por exemplo, são critérios importantes na hora de definir a classificação indicativa do produto. A cada dia, são muitas as novidades que surgem no mercado. E preocupada em garantir a proteção a crianças e adolescentes, o Ministério da Justiça publicou recentemente duas portarias. Uma para TVs por assinatura, para dar mais rigor na exibição das normas de classificação indicativa. E uma outra portaria, para jogos eletrônicos e aplicativos vendidos ou baixados gratuitamente pela internet. Esses produtos agora deverão informar sobre a faixa etária. A maior parte dos jogos está transitando para uma venda virtual. As lojas virtuais, os jogos vendidos sob mídia virtual. E isso exigia que a norma se adaptasse, ou seja, que a política pública da classificação indicativa atendesse a esses novos tempos. A preocupação do Ministério da Justiça é a proteção de crianças e adolescentes. A classificação indicativa, como o próprio nome diz, é um alerta para os pais, já que são eles que em casa vão poder decidir o que o filho pode assistir ou jogar. Ricardo e o filho Luca jogam videogame juntos. Eles sempre baixam novos jogos, mas antes disso, a conversa é garantida. A gente conversa muito, nada é comprado por ele ou por mim sem conversar antes. Normalmente a gente procura buscar um jogo que seja do agrado dos dois. E quando tem alguma restrição de idade, eu procuro dar uma olhada no jogo antes, ver do que se trata, como que é. Hoje em dia você pode jogar o demo, por exemplo, antes de fazer uma compra. E aí a gente escolhe juntos o que jogar. Com o diálogo dentro de casa, pai e filho saem ganhando. Aproveitam os games e a companhia. A gente usa esse tempo para se divertir mais, nós dois, que raramente é difícil de acontecer. Na rotina do dia a dia, são raros momentos que a gente pode conviver com o filho. E quando a gente pode fazer alguma coisa que gosta também, como eu jogava videogame, eu sempre joguei, sempre gostei de jogar, meu filho também gosta. Então é uma chance que a gente tem de se divertir juntos, de maneira sadia, em casa, seguro, tranquilo. Por isso que eu acho bacana. Obrigado. 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 Abertura